E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A Copa do Mundo 2018 está chegando e com ela o álbum de figurinhas. Vamos calcular a porcentagem de aumento nos valores do álbum, começando pela comparação do álbum de 2018 com o álbum de 2014. Então, Brasil versus Rússia. Olha, em 2014, um álbum comum custava R$ 5,90. O pacote com 5 cromos, R$ 1,00. Portanto, um cromo custava R$ 0,20. No álbum de 2014, tinha 639 cromos numerados, mais 10 cromos diversos, totalizando 649 cromos. Agora veja. O álbum, R$ 5,90, mais 649 cromos, de R$ 0,20 cada um. 649 vezes 20 centavos é igual a R$ 129,80. Somando-se ao valor do álbum, somando-se ao valor do álbum, total R$ 135,70. Lembrando que este é o custo mínimo do álbum, porque tem gente que compra figurinhas muito além do necessário. Agora, neste ano de 2018, o álbum está custando R$ 7,90. R$ 2,00 a mais que 2014. Porém, os 5 cromos está custando R$ 2,00, ou seja, o dobro do preço. Então, um cromo é R$ 0,40. E o álbum deste ano também tem mais figurinhas. R$ 671 cromos numerados, mais 1, ou seja, R$ 672. Então, R$ 7,90 do álbum, mais R$ 672, vezes R$ 0,40, vai dar o seguinte. R$ 7,90 do álbum, mais R$ 268,80 de figurinhas. É isso mesmo que você ouviu, totalizando R$ 276,70. Observe que teve um aumento de R$ 141,00, ou seja, mais de 100% de aumento. Agora, vamos calcular aqui o aumento em porcentagem. Olha, R$ 135,70 corresponde a 100%. O aumento de R$ 141,00 corresponde a X%. Vamos multiplicar aqui e teremos R$ 135,70X. Multiplicando agora aqui, R$ 141,00 vezes R$ 141,100. Passando R$ 135,70, dividindo aqui no segundo membro, teremos aproximadamente R$ 103,9%. É isso mesmo, que susto, não é? Vamos aproveitar o embalo para compararmos o valor do álbum de 2014 com o álbum de 2010. África do Sul vs Brasil. Então, em 2010, o álbum comum custava R$ 3,90. 5 cromos, R$ 75,00. 1 cromo, portanto, R$ 15,00. Eram 638 cromos numerados, mais 2, ou seja, R$ 640,00. R$ 3,90, mais R$ 640,00 vezes R$ 15,00, vai dar um total de quanto? Multiplicando R$ 640,00 por R$ 15,00, R$ 96,00, ou seja, R$ 99,90. O cálculo de 2014 já foi feito, olha. Lembra? R$ 135,70, então de 2010 para 2014, teve um aumento de R$ 35,80. Este valor corresponde a quantos por cento? Veja que R$ 99,90 corresponde a 100%. R$ 35,80 corresponde a X. Multiplicando em cruz, teremos que R$ 99,90X é igual a R$ 3.580. Passando R$ 99,90, dividindo aqui no segundo membro, teremos aproximadamente 35,84%. Aqui o susto não foi tão grande, não é mesmo? Bom, retomando aos valores de 2018, a minha recomendação é que você não gaste nem um centavo a mais. Participe de grupos de troca, venda suas figurinhas repetidas, e assim você poderá gastar o mínimo possível. Porque, afinal de contas, copa só ocorre a cada quatro anos. Bom, pessoal, então é isso, acabou, ficamos por aqui. Conto com o seu like no vídeo, hein? Vamos bater um recorde com este vídeo? Valeu! E mais uma vez, não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!